Fala galera, beleza? Júdia na área. Fica ligado no primeiro link na descrição desse vídeo se você tá afim de trabalhar pelo YouTube, Instagram, Facebook, ter uma renda extra ou até mesmo sua renda principal. Clica no primeiro link na descrição. Pra São João de Meriti, onde eu morei durante minha infância quase que toda. Fiquei adulto lá em São João de Meriti e aí comecei a batalhar. Mas como que era a sua infância? Era em conta de brincar na rua, jogar bola, jogar bola. Eu quase fui jogador de futebol. Foi treinando volta redonda, jogava bem pra caramba. Fiz teste no Flamengo, só que eu tive uma ruptura de menisco e ligamento. Violenta com 17 anos. Caramba, eu tive que abandonar a ideia. Eu jogava muito bem. Mas foi uma entrada ou sozinho? Sozinho, torci. O pé prendeu no chão, torceu, estalou, quebrou, arrebentou tudo. Dordo pra caramba. Nossa, nem fala. E aí eu fiquei sem saber o que fazer, que eu já tinha trabalhado em várias coisas. Ah, então quando é criança você mirava a ser jogador. Jogador de futebol, jogador de futebol. Nem passava pela cabeça ser artista. Jogador de futebol. Não, jogador de futebol. E agora? Faça o que da vida? Eu já tinha sido office boy das casas pernambucanas, já tinha sido vendedor de tecido, já tinha trabalhado como auxiliar de escritório na Petrobras, já tinha trabalhado num monte de coisas. Eu falei, o que eu vou fazer da vida, cara? Eu queria fazer uma coisa que eu gostasse, que eu trabalhasse muito. A gente trabalha pra caramba, né? Eu não quero dizer que eu não trabalho porque eu faço o que eu gosto. Não, eu trabalho pra caramba. Trabalha mais. Só que eu gosto do meu trabalho pra caramba. Então isso me dá um prazer muito grande. Então eu fiquei pensando o que eu deveria fazer. E aí eu aprendi a tocar violão. Aprendi a ficar ali tocando violão. Meu pai me expulsava do quarto, de madrugada tocando violão. Aí meu pai era vendedor de panela, pedreiro. Então meu pai queria acordar, dormir, eu ficava aprendendo a tocar violão. Meu pai mandava eu parar. E aí com o tempo, cara, eu comecei a falar... Aí uma amiga minha, Verônica, diretora de um colégio, colégio francês Jeremias, falou assim, cara, você tem um jeito diferente, você fica imitando a gente, brincando com a gente. Ah, você tinha esse... É, mas eu não sabia o que era. Ficar imitando. Tinha uma novela chamada Top Model, que o tal Maturgo Ferreira, ele fazia um cara que ele... Pô, ele fazia a boca assim. E na época eu ficava brincando, cara, você faz igualzinho. Não fazia imitação, mas eu brincava, né? Você não faz teatro, cara? Eu falei, caramba, teatro. E eu comecei... Mas não era o cara das piadas, do... Não, 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 não. Ah, é? Não, eu já ficava contando piada pros amigos, só que eu não sabia que isso era profissão. Entendi. Era espontâneo, né? E aí eu comecei a pensar nessa possibilidade. E com 19 anos eu comecei a trabalhar na peça Bruxinha, que era boa. Maria Clara Machado fazendo contra-regragem, cara. Eu comprava lanche pros artistas, eu levava água, eu fazia divulgação nas escolas. E um dia eu queria fazer aquilo dali, né? O rapaz precisou faltar, que fazia o Pedrinho. E eu... Aí o produtor chegou pra mim e falou assim, cara, eu vou precisar da tua ajuda. Você não quer trabalhar como ator? Eu falei, quero. Substituir o Augusto, tal dia que num projeto de escola. Falei, tá legal. Ele falou, a gente tem que marcar um ensaio contigo, tá? Decora o texto. Eu falei, cara, eu não preciso, porque eu já decorei o texto de todo mundo. É sério? Por osmose. Não, assim, tanto que você fica vendo ali na coxia. Eu sabia o texto do Bruxo Beuzebul III, da Bruxinha Ângela, do Pedrinho. Eu já sabia o texto de todo mundo. Não, mas a gente precisa marcar um ensaio pra poder ver as marcações. Falei, aí beleza, tudo bem. Só que foi passando, não marcaram o ensaio. E eu fiz. Não tapa, mas eu fiz. Fiz, cara, e deu certo. E eu falei, cara, eu acho que eu nasci pra isso, hein? Sabe quando você faz isso? Sei. Aí os caras falam, pô, valeu, meu irmão. Olha, salvou a parada. Só que aí o ator precisou sair em definitivo e eu entrei de vez. Só que aí começam a aparecer os problemas. Falta de técnica, falta de experiência. Eu comecei a acontecer, começou a acontecer comigo uma coisa que é... Eu nem costumo falar que é Belbranco, não. Me dava um preto. Cara, eu esquecia o texto em cena. Depois? Teatro infantil. Já tá fazendo. E eu não tinha técnica de improviso. Ah, tá. A Bruxinha Ângela, a menina que fazia, a Andréia, que falava assim... Será que você tá ouvindo esse barulho, Pedrinho? Aí eu... Que barulho? Ela... Será... Não, o Bru... Porque... Ah, é o Bruxo Beuzebul... Eu disfarçava... É o Bruxo Beuzebul III que tá se aproximando. Vamos nos esconder na torre de piche. E corri. Só que aí eu descobri que eu podia esquecer. O que acontecia? Eu esquecia, porque eu ficava tenso. E aí eu comecei a prejudicar de fato o espetáculo. E os produtores me chamaram e falaram assim... Ó, cara, a gente vai ter que tirar você do espetáculo. Você tá prejudicando muito, cara. Eu falei assim... Mas vem cá, deixa eu falar uma coisa. Eu não ensaiei. Vocês não me ensaiaram. Aí que foi crucial na minha vida. Pelo que vocês viram eu fazendo. Sem ensaiar. Eu tenho jeito pra coisa? Valti... Eu vou falar um nome desse porque eu não tenho raiva deles não, tá? Claro, claro. Foi a melhor coisa que eles puderam me falar. Que às vezes uma coisa muito ruim é a melhor coisa que você pode ouvir. Exato. Eles falaram assim... Manfrini, cara... Não, cara. Você não tem jeito pra... Pra fazer isso, não. Mas, cara, você é um cara gente boa. Vai fazer... Vai fazer técnica. Iluminação, sonoplastia. Porra, mas de repente... Ou você pode continuar. Porque de repente dá certo. Tem muitos atores que são canastrões. Mas que dão certo. São gente boa. Mas, cara, não continua não. Aí eu falei... Tá bom. Aí aquilo foi uma facada assim. Eu falei... Caramba. E aí eles chegaram pra mim e falaram assim... E aí? Você vai querer voltar? Fazer contra-regragem com a gente? Eu falei... Cara, não. Não vou querer não. Brigadão. Brigadão. Eu desci a rua na piedade. Costumo falar que no bairro da Piedade, no Rio de Janeiro, eles não tiveram piedade. Eu desci chorando. Eu falei... Caramba. Não é possível que eu tenha trabalhado dois meses fazendo teatro ali. Fazendo. Né? Errando, mas fazendo. Sem técnica nenhuma. Será que eu não tenho jeito mesmo? Então, hoje em dia eu tenho um cuidado muito grande de não desestimular ninguém.